Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou Alex Lima, hoje sexta-feira da Eletrônica, estamos aqui com mais um super circuito para iniciantes, é o nosso projeto, a nossa revista eletrônica, uma revista toda em PDF, que tem ali 50 circuitos para pessoas que estão dando seus primeiros passos na eletrônica, essa revista foi elaborada com o exclusivo intenção para os nossos alunos do curso de eletrônica, são circuitos aonde eu oriento para que os alunos do curso possam estar praticando, fazendo o circuito na prática, botando para funcionar, para que possa adquirir experiência, legal gente? Hoje eu tenho um circuito incrível, um circuito muito legal, de grande utilidade, esse circuito é tão legal, é tão útil, que eu perdi um pouquinho mais de tempo e elaborei uma placa de circuito impresso, aí embaixo na descrição desse vídeo você vai ter um link que vai aparecer a imagem, que é um JPEG, ok? Nesse JPEG tem um desenho da plaquinha, se você quiser fabricar essa plaquinha, porque hoje nós vamos estar aprendendo aqui, estudando e montando um Dipper para lâmpadas, ok? Um Dipper, um controle de luminosidade com um potenciômetro, você vai ajustar o brilho da lâmpada, ok? Pode ser lâmpada, qualquer tipo de lâmpada, lâmpada LED, lembrando que se for lâmpada LED, você tem que ter uma lâmpada LED dimerizável, quando você for comprar a lâmpada LED, você pergunta se ela é dimerizável, ela vem escrita na embalagem, tá bom? Porém, esse circuito aqui que nós vamos estudar e montar, esse Dipper, ele não serve somente para lâmpada, você simplesmente pode usar esse circuito para você colocar no seu ferro de solda, legal? Seu ferro de solda é muito potente, mas você quiser ajustar a temperatura dele, esse circuito aqui vai fazer isso para você. Se você tem um ventilador de teto, ou um ventilador, ou qualquer motor, e você quer controlar a velocidade desse motor, você pode simplesmente usar esse circuito aqui, legal gente? Lembrando, se você não é aluno matriculado no nosso curso de eletrônica de energia solar, do nosso inversor de tensão, que logo, logo já vai estar disponível a versão, a atualização para o inversor seroidal. Se você não é ainda colaborador do nosso canal, vou deixar o link na tela aí, como de costume, para que você possa estar vindo fazer parte do nosso Pelotão de Elite, é um grupo muito grande, temos muita gente lá no nosso grupo secreto do Facebook, compartilhando informação, transmitindo conhecimento um para o outro. Muito legal, está muito bacana a nossa comunidade, eu acho que você não pode ficar de fora desse nosso grupo, você vai ajudar a manter os nossos projetos, o nosso canal, o nosso trabalho. Legal gente? Então vamos lá! Dimmer para lâmpadas, do nosso projeto de 50 circuitos para iniciante, e hoje nós temos aqui um controle, né? Um controle da corrente elétrica, né? De 110 ou 220 por um potenciômetro, nós vamos agora entender um pouquinho esse circuito, o circuito já está montado na protoboard aqui, legal? Prontinho, já ali, já funcionando, nós vamos entender o circuito e ir para a bancada para poder estar testando isso. Então vamos lá! Hoje nós vamos usar esse sujeito aqui, que é um TIC, ou seja, um TRIAC, ok? Que no caso aqui nós estamos usando o TRIAC 226D, um TRIAC, deixa eu botar aqui TRIAC, um TRIAC, que é o 226D, junto com esse TRIAC, para poder fazer, né? Aqui a comunicação na porta, né? Porque o TRIAC, ele tem o pino 1, o pino 2 e o gate. O gate que é o que faz ali o controle, né? Da passagem da corrente aqui, ok? Então o gate, esse caso aqui, ele vai precisar de um DIAC, é o DIC, pode ser esse aqui, olha aí, 1N5411, ok? Porém, é um componente um pouco antigo, difícil de ser encontrado, no nosso caso aqui, eu não encontrei na lojinha aqui perto. Então eu coloquei dois diodos, né? Dois diodos, 1N4007 em paralelo, em sentidos contrários, assim, olha, dois diodos, eu peguei o diodo, e botei um aqui, e o outro assim, olha, eu fiz dessa forma aqui, ok? E aí eu substituí pelo meu DIC, e é 1N5411, botei aqui dois, 1N4007, ele vai fazer a mesma função. O DIAC, ele tem também polaridade NPN, parecido com um transistor, mas no entanto, ele é semelhante a dois diodos que vão ficar em posição contrária, com o próprio desenho dele aqui, né? Isso aqui é o desenho dele, das normas técnicas, ele é como se fosse dois diodos mesmo, um para cada lado, porque ele conduz para os dois lados de acordo com a tensão que estiver passando por ele, tá? No nosso curso de eletrônica básica, eu falo lá sobre cada componente, explico o teste na bancada, o nosso curso é muito bom, e lá eu explico mais sobre esse componente, e também sobre o TRIAC, que é um circuito de potência controlado por uma corrente aqui no gate, legal? Já botei ele aqui desenhado, a porta aqui 1, o pino 1 no meio, o pino 2 nessa ponta esquerda, e na ponta direita o gate, né? Que é com porta. Legal, gente? E ele tem aqui, você pode pôr esse circuito em 110, ou em 220, não tem problema nenhum, tá? Já está dimensionado para as duas tensões, um fusível de segurança, ok? Um potenciômetro que vai fazer o ajuste, tá? Da corrente que vai circular, isso aqui nada mais é que um ajuste da corrente que vai passar aqui na lâmpada, olha, eu vou ajustando de 60, 50, 60, 80, 90, 100, até chegar aos 110, então eu fico variando essa minha tensão, aumentando o brilho, ou reduzindo o brilho, aumentando a velocidade do motor, ou reduzindo a velocidade do motor, aumentando a temperatura do ferro de solda, ou reduzindo a temperatura do ferro de solda, um circuito muito fácil, como de costume, porém mais um super circuito que tem uma funcionalidade incrível, você pode colocar isso no seu ventilador, nós vamos testar o ventilador que eu tenho aqui, nesse circuito ali, legal gente? Então olha, muito fácil de entender, ele tem aqui mais um resistor que é um limitador de corrente aqui, legal? Para o meu diac, tá bom? O meu diac aqui, ele tem que ter uma determinada tensão elétrica, então uma corrente circulando aqui para ele poder dar o sinal aqui no meu gate, então esse resistor já está calculado para ele liberar a corrente, a tensão correta aqui, e esse capacitor que é um capacitor cerâmico ou poliéster, né? Poliéster, poliéster, que é de 220 nanofarad por 400 volts, tá? Isso você encontra com facilidade, e ele é um desacoplador, simples, muito tranquilo, beleza? Nós vamos agora para a nossa bancada, vamos ver esse circuito funcionando e eu vou ali fechar esse circuitinho guardar na nossa estante, vamos lá gente? Então beleza, já estamos aqui na nossa bancada que hoje está bem bagunçada, hoje foi um dia legal aqui, fiquei praticamente o dia inteiro no nosso laboratório aqui adiantando um monte de coisinhas aí para o nosso canal, e aqui está o nosso circuito montado dentro dessa protoboard, vou dar o zoom aqui para a gente poder ir enxergando, olha, nós temos aqui, tá? O nosso TRIAC, o 226D, aqui bem encostadinho, aqui está os dois diodos, hein? Aqui, um aqui e outro aqui, que são os dois IN, 1N4007, um virado para cada lado em paralelo, o resistorzinho aqui de 10K, o capacitor poliéster, e aqui o que vai fazer o ajuste desse negócio e fazer esse negócio inteiro funcionar, tá? Então olha, já vou pegar aqui, olha, lembrando, aqui está a tomada que está indo lá para a minha extensão, legal, está chegando a tensão elétrica, botei aqui uma lâmpada comum, dessas antigas aí de 40 watts, é, hologênia mesmo, né? Hologênia, e eu tenho aqui já o circuito ligado, vou fazer aqui já o ajuste da, da nossa lâmpada ali, ela está apagada, deixa eu fazer bem devagarzinho para a gente ver o efeito, legal, vou ter que apagar a luz da bancada, acho que não precisa porque essa lâmpada é muito forte, ela tem 40 watts, olha aí, ó, beleza, eu tenho o ajuste aqui na minha mão, no meu potenciômetro de 100K, eu boto bem fraquinho, do jeitinho que eu quiser, um ajuste bem sensível, olha, bem fraquinho, deixa eu apagar a luz da bancada, aí, legal, deu mais uma visão legal, e eu posso ir aumentar e aumentar até o extremo, aqui está no máximo agora, legal, está no máximo, eu vou reduzir e eu fico aqui ajustando a intensidade do brilho, aqui está nessa régua, né? Que está ligado no circuito, eu posso ligar o ferro de solda ali e controlar o ferro de solda, a temperatura, eu posso botar o motor, estou com o ventilador aqui ligado porque está bem calor aqui dentro do laboratório, eu vou botar esse ventilador aqui para a gente também controlar o motor dele, tudo bem que ele é um motor bem ruim, bem ruim, muito antigo, mas nós podemos ter a ideia do que vai acontecer, gente, é muito bacana mesmo, muito legal, eu tenho um controle total aqui na minha mão, máximo, mínimo, e eu posso medir aqui a tensão para a gente, deixa eu botar aqui o multímetro, para ver se vocês estão com a visão 100% do multímetro, vamos ver nesse momento qual vai ser a nossa tensão, ajustando a mão da frente, então eu estou com 56V, corrente alternada, lógico, 56V, vamos aumentando, 57V, aumentou 78V, 80V, e o brilho da lâmpada está aumentando, 90V, 95V, se fosse uma lâmpada LED nós teríamos uma visibilidade melhor dessa intensidade do brilho, porque a lâmpada, a lâmpada comum, ela quando chega na certa tensão, ela já dá o brilho máximo, mas olha, observe 100V, 102V, 103V, eu vou parar lá nos 127V, se eu tivesse aqui um outro equipamento, nós iríamos perceber, a lâmpada já chegou no seu brilho máximo com 107V, mas a gente consegue perceber que o dimmer, ele vai ajustando a temperatura até, perdão, ajustando a tensão, ali até alcançar 112V, e a minha rede elétrica aqui, agora está com 112V, está baixa, estranho, legal? então eu posso ir reduzindo novamente, 111V, 110V, 9V, 90V, vai para 80V, já apagou a lâmpada, 52V, 70V, 40V, e ele simplesmente, o diac para simplesmente de conduzir quando abaixa em uma certa tensão, tá? E aí eu, novamente, volto a partir dos 40V, esse diac, ele começa a conduzir, ou seja, 40V, abaixo de 40V, já não tem mais interessante nenhum equipamento funcionar, então acho que realmente não teria necessidade de você ter uma tensão menor do que 40V, então olha, você vê a luz bem fraquinha, 48V, e o interessante é que antigamente, os mais antigos, talvez se tenha alguém aí dos anos 70, 80, o diac, esse que comuta a porta do triac, ele era conhecido como diodo de corrente alternada, porque ele conduz para os dois lados, então ele é muito usado nesse tipo de circuito aí, então os pessoal chamavam, mas não é que ele é um diodo para corrente alternada, era porque era muito usado nesse tipo de circuito, então gente, agora eu vou botar aqui para testar um ventilador, vamos ver se eu consigo botar o ventilador que está aqui, vamos ver se a gente consegue pegar o ventilador, vamos ver se eu consigo fazer tudo isso junto, o ventilador está aqui, deixa eu ver se eu boto ele aqui bem para trás, vou botar, encaixar e lá, legal, já está armando, ele está armando já, já armou, deixa ele sair da inércia, não sei se vocês vão conseguir ter uma visão legal, pronto, agora está no máximo, velocidade máxima, eu vou ajustar aqui no meu dedo, observo aqui na minha mão, aqui com o ventilador ele demora a perder velocidade, então tem que ser bem devagar, ele já reduziu bastante aqui, não sei se no vídeo vai dar para perceber, caiu muita velocidade, ele vai estabilizar ali, deixa eu só estabilizar para diminuir mais um pouco, reduzir ainda mais, não sei se vocês conseguem perceber isso, e praticamente parou agora de rodar, baixou os 40 volts, está fazendo uma força para tentar rodar, está rodando bem devagarzinho, vou botar no máximo agora, agora ele foi para o máximo, do que ele tem um atraso, por causa do peso, do peso da hélice até o motor alcançar a velocidade correta, então é isso gente, liguei, desliguei, liguei e desliguei, bem, eu vou agora soldar ele aqui, não vou filmar a soldagem dos componentes, vou colocar ele dentro de uma caixinha e vou fechar isso então beleza pessoal, olha, eu fiz a soldagem aqui em uma das plaquinhas universal, e eu preciso conseguir mais caixinhas como essa aqui, lembra? isso aqui é o nosso carregador solar, então tinha um monte dessas caixinhas aqui, mas acabaram, então eu soldei ali, deixei ele aqui preso aqui mesmo, e vou aguardar a chegada da caixinha, como essa aqui, para a gente poder botar o nosso dimmer aqui dentro, um botãozinho para fora, e o bocal da lâmpada, então por enquanto eu vou deixar ele aqui, do jeito que a gente está aqui, o circuito preso, e nós vamos aguardar a chegada da caixinha para a gente dar um acabamento, para quando chegar o dia da foto, do nosso 50 circuito, está uma caixinha bonitinha, mas por enquanto o circuito é tudo aqui, olha, fácil de montar, você monte ele aí e treine, você principalmente meu aluno do curso, treine aí bastante, para que você possa estar pegando habilidade aí na eletrônica, então olha, por enquanto eu vou deixar aqui, assim que chegar a caixinha, eu vou e coloco dentro de uma caixinha bacana, como essa aqui, olha, e o nosso dimmer vai ficar aí, para a nossa galeria aí, de projetos. Beleza então pessoal, hoje a edição do nosso vídeo ficou bem legal, hoje esse circuitinho que nós finalizamos aqui, que está aqui ainda montado aqui, né, desse jeito, e em breve nós vamos botar em uma caixinha semelhante a essa, para dar um acabamento legal, mais um circuito para a conta, mais um projetinho aí, bem sucedido, do nosso projeto de 50 circuitos para iniciante, legal? Nós vamos então ficar por aqui, você aí, mais uma vez, vou deixar na tela, venha ser colaborador do nosso canal, se você está achando legal isso, se você acha importante apoiar isso, esse projeto, venha fazer parte, você vai ter aí um monte de vídeos exclusivos de aulas, de cursos, projetos lá na nossa área de membro, curte aí esse vídeo, divulga isso nas redes sociais, se você é novo no canal, clica aí em assinar e venha fazer parte desse grupo, tá bom gente? Até a próxima sexta-feira, um forte abraço, tchau tchau! E aí 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 O que é isso?